Olá pessoal, meu nome é Natália Leite, eu sou coordenadora e também facilitadora dos cursos aqui na Selga. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas oficinas que vamos ter aqui do dia 24 ao dia 29 de novembro, com motivo natalino. Nosso objetivo é estar mostrando para vocês arte com muita facilidade fazer com um tempo bem reduzido para elaborar cada peça, que servirão de presentes para você mesma fazer uma peça que agrada o seu coração e seus olhos e também para dar de presente para quem você ama muito. Essas oficinas são elaboradas com um tempo bem curto, onde você pode disponibilizar somente 3 a 4 horas do seu dia para fazer uma peça linda e para ter esse contato, com o artesanato, que é o nosso foco aqui, é ensinar, é dar aula. Além de você estar fazendo a peça para você mesmo, para presentear, você também vai passar um tempo agradável aqui com a gente, nesse momento de 3 a 4 horas, que é um tempo pequeno, mas onde você pode estar conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades e também preenchendo o seu tempo ocioso, que você está em casa, sem nada para fazer, sozinha. Então, vem para cá, vem fazer os cursos aqui com a gente. Essas oficinas vão te dar também uma base para os nossos cursos que acontecem o ano, durante todo o ano, que você vai ver como é gostoso fazer, porque vai te dar. De repente você nunca fez nada de artesanato. Então, a partir dessa oficina, você vai ver como é fácil, não é difícil. Quem sabe, em uma oficina dessa, você vai descobrir o seu talento, que está escondido, que nem você mesmo sabe e que através disso você vai querer fazer novos cursos, outros cursos, aprender novas técnicas, que são tantos cursos que temos aqui, que com certeza você vai gostar. Bem, eu vou mostrar agora essa peça aqui, que é uma toalha de mesa, bem elaborada, nas cores, bem tradicional do Natal, né? Um tecido todo bordado aqui em dourado, com acabamento também em dourado. Essa peça é feita no bordado da máquina. Imagina, no Natal, você na sua mesa, uma toalha dessa linda, alegrando o seu ambiente na noite de Natal. Essa oficina vai acontecer no dia 25 do 11, no horário de 9 às 12, podendo estender, dependendo do tempo que você necessite para elaborar a sua peça. E ela vai custar R$ 80,00, já o material incluso. Você vai fazer essa peça e levá-la para a sua casa. Essa peça é uma peça MDF. Também com as cores natalinas. Aqui está usando duas técnicas, aliás, três, que entra o craquelado, a pintura em madeira e também a decopagem. Olha que caixa linda. Você imagina a forma de um coração, ó. Dá para você colocar um presente aqui para dar para uma pessoa que você ama muito, ou mesmo para ficar enfeitando a sua casa. Essa oficina aqui, ela vai acontecer no dia 24, das 9 às 12 horas, com a facilitadora Simone Castelo. Olha que caixa linda. Esta peça aqui é um Papai Noel muito lindo, né? Parece que ele está fazendo ginástica, ó. É um Papai Noel em feltro e tecido, elaborado pela facilitadora Sibélia. Essa oficina aqui vai acontecer no dia 24 do 11, no horário das 14 às 17. O valor dela está R$ 48,00, já o material incluso. Olha que Papai Noel lindo. Você pode pendurar numa porta, você pode pôr na parede, porque ele ainda tem um suporte aqui para ser pendurado. Essa peça muito linda, feita pela nossa facilitadora Sibélia Alves. Continuando essa área dos tecidos, olha aqui. A gente tem esse joguinho americano, essa peça linda aqui de Papai Noel, que é de pet work. Na verdade, o pet applique, né? Que ela entra muito a parte de costura dela aqui, é bem pequena, mas aplicação mesmo. O tempo de elaboração dessa peça é exatamente esse horário, entre 3 e 4 horas. Essa oficina é de pet applique, que ela acontecerá no dia 26 do 11, no horário de 9 às 12. O valor dela está R$ 60,00, o material incluso. E é com a facilitadora Norma Tavares. Vê que peça linda para você usar na sua mesa na noite de Natal. Um detalhe, essa peça aqui, a pessoa precisa ter noção de costura, porque ela entra a parte aqui de máquina. Então, é preciso que a pessoa já tenha noção de como manusear uma máquina. Bem, esse aqui já é um pano de prato. que não tem necessidade da pessoa saber costurar, tem noção, porque ele vai ser feito todo à mão. É um pet applique também, porém, feito à mão. E a pessoa não necessariamente tem que saber costurar, porque ela não vai usar a máquina aqui hora nenhuma. E é um pano de prato bonito, colorido, também bem sugestivo, né? Para o Natal, também como um bom presente também para você dar para o seu melhor amiga. Essa oficina vai acontecer no dia 26 do 11, no horário de 9 às 12, com a facilitadora Lucimar. O valor dela está R$30,00, também com material incluso. Olha que baratinho. E uma peça linda. Agora, aqui saindo um pouco dos tecidos. Aqui é o EVA, nós temos três peças aqui que vão ser dadas nas oficinas, que é esse porta-lápis, com essa linda rena aqui, esse chaveirinho de Papai Noel e esse caderno. Olha que presente bacana para uma criança, para o jovem e também para eles virem fazer o curso. A oficina, porque essa oficina, ela é muito tranquila de fazer, por quê? Porque não precisa de muitas ferramentas, nem nada, a base aqui muito é cola. Então, assim, dá para a criança trabalhar tranquilo. Um trabalho bem bacana também com as crianças. Essa oficina vai acontecer no dia 26 do 11, no horário das 14 às 17, com a facilitadora Sônia Grilo. E o valor dela vai custar R$30,00, já o material incluso. Olha que lindo. Três peças, que é o chaveiro e um porta-lápis, que também pode ser um porta-caneta, né? Ainda nessa área de tecido, falando de patchwork, olha essa bolsa aqui. Que bolsa linda. Essa bolsa toda em tecido, muito bem elaborada, uma bolsa enorme, né? Muito resistente, pelo tamanho, pelo formato, né? E além, que ela é muito linda. Essa oficina aqui, ela vai acontecer no dia 25 do 11, no horário de 9 às 12, também podendo estender. O valor dessa oficina está R$155,00, já também o material incluso. E a nossa facilitadora, Iranilda. Essa aqui, a pessoa precisa ter noção de costura. Porque o tempo não é um tempo tão grande pra fazer uma peça tão bem elaborada quanto essa. Então, a pessoa tem que ter noção de costura pra poder, pra conseguir elaborar essa peça. Fugindo um pouco do tema natalino, vamos ter também oficinas igual essa aqui. É uma oficina, uma princesa, feita em feltro, bem decoradinha, bem detalhada, porcelinhas, ó. As crianças adoram, porque isso aqui é uma peça, né? Pra enfeitar, também pode ser pra festa, lembrança pra festa, pode fazer pezinho de mesa, pode decorar festa infantil e feita em feltro. Essa oficina vai acontecer no dia 26 do 11, no horário das 14 às 17, com a facilitadora Ananeri. O valor dela tá R$65,00, também com material incluso. Aqui, olha essa peça aqui, que linda. Isso aqui é uma pintura em tecido. Essa peça aqui pode ser usada como um caminho de mesa, ou mesmo como um tapete infantil. Olha no quarto do seu filhinha, como que isso vai ficar lindo. Essa técnica aqui é pintura mesmo em tecido, né? E tem umas aplicações aqui com as florzinhas de fuchico. Muito linda essa peça. Essa peça vai ser feita no dia 25 do 11, no horário das 14 às 17, com a facilitadora Nea Lopes. O valor dela tá R$40,00, também com material incluso. Essa toalha aqui, ó, é uma toalhinha de visitas, feita, bordada com fita. Tem dois tons de fita aqui, ó, com a cor bem linda, salmão. Essas folhinhas aqui, você vai aprender a bordar, que é um bordado à mão livre, com as aplicações aqui com botões. E essa oficina aqui, ela vai acontecer no dia 26 do 11, no horário das 14 às 17, com a Sueli Pontes. E o valor dela é R$30,00, o material todo incluso. Essa oficina aqui, vai ser de laços e tiaras. Essa tiara mesmo aqui, ó, toda em renda, bordada em pedraria. Olha que tiara linda, os detalhes dela, a riqueza de informação. Esse laço também, junto com essa coroa aqui, ó, que tá na última moda. A criançada ama isso aqui. Essa oficina vai acontecer no dia 24 do 11, no horário de 9 às 12, com a Eliana Donato. O valor dela é R$49,00. Também o material incluso. Você vai sair com três peças prontas aqui. Olha que bela sugestão pra presente. As três peças. Na parte de pintura, eu vou mostrar pra vocês essa tela aqui, ó. Decopagem e pintura. Olha que tela linda. Feito pela nossa facilitadora Nea Lopes. Você vai aprender aqui duas técnicas. No mesmo dia que você vai estar fazendo a oficina, você vai estar aprendendo também técnicas diferentes, né? Que é a decopagem e a pintura. Essa peça aqui, ela vai ser dada no dia 25 do 11, no horário das 9 às 12. O valor dela, R$60,00. Também o material já está incluso. Bem sugestiva para presente também. Bom, pessoal, isso aqui foi uma parte das oficinas que acontecerão aqui. Numa outra oportunidade, eu vou voltar trazendo novas oficinas que vão acontecer nessa mesma data. Se você gostou, venha fazer sua inscrição aqui. Garanta sua vaga, que você será muito bem atendido aqui. Vem que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Porém, você vai fazer a inscrição, tem que ser feita aqui na loja. Estamos aguardando por vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto